Muito boa tarde a todos, boa tarde, bem-vindos então ao nosso segundo painel do segundo dia do nosso colóquio de filosofia e filosofia da medicina. Nessa tarde, nesse segundo painel de agora, nós vamos ter o imenso prazer de ouvir dois professores extremamente bem qualificados, com insights extremamente interessantes sobre os temas aos quais nós vamos nos debruçar e eu quero antes de passar propriamente a palavra ao primeiro deles, agradecer novamente a Unisinos, ao PPG, Filosofia e ao curso de Medicina, assim bem como todos os outros parceiros para que o nosso colóquio de fato saia e lembrar que o tema desse segundo painel é racionalidade ou racionalidades médicas, explicações estatísticas, explicações mecanicistas e a lógica da medicina baseada em evidências, a deontologia da medicina baseada em evidência na pesquisa e na prática clínica da Covid-19, bem como controvérsias, como a controvérsia da coloquina. Os nossos dois panelistas de hoje, não obstante nós tenhamos uma lista um pouco maior, infelizmente nós tivemos um desfalque, os nossos dois panelistas de hoje, na ordem da apresentação, serão o professor Dr. Marco Antônio Oliveira de Azevedo, que nós temos o prazer de ser aqui da casa, tanto do PPG Filosofia quanto do curso de Medicina e, posteriormente, o professor Tudor Baeto, da Université de Québec à Trois-Rivières, do Canadá. Justamente por uma questão de organização, nós vamos fazer um pouco diferente esse nosso painel, vocês devem estar acostumados que as nossas sessões de perguntas, elas são ao final das duas apresentações. Excepcionalmente agora, nós esperaremos o professor Tudor, que tem um compromisso institucional, ele vai chegar um pouquinho depois, nós faremos então de outro modo, nós vamos passar a apresentação do professor Marco e, logo então, já convido vocês a ficarem apostos com as perguntas, que nós, de fato, anteciparemos a sessão de perguntas para imediatamente após a fala do professor Marco. Ok? Então, por favor, vocês não precisam esperar propriamente as duas falas para direcionar as perguntas ao professor Marco. Então, sem mais belongas, eu passo a palavra ao professor Marco e em quem eu também, novamente, agradeço pelo convite e felicito pelo nosso congresso desse ano. Professor Marco, por favor. Bom, Gabriel, então, eu quero também agradecer a tua colaboração e participação nos nossos eventos e a ideia, quando o nosso grupo escolheu essa temática para o painel que nós estamos começando agora, era incluir algum tema que não fosse propriamente de ética, que possa ter uma interrelação com a ética, mas que tivesse mais proximidade com temas de filosofia da ciência e epistemologia e que também eu queria ter a oportunidade de ouvir o professor Tudor Baeto, que, inclusive, foi nosso professor aqui na Unicinos e no programa e agora está na Universidade de Trois-Rivières, e que é, inclusive, uma universidade com quem nós temos uma colaboração. Alguns, agora, nós estamos com um programa de pós-graduação em Cotutela e com alunos e indo para a Trois-Rivières. O que eu vou fazer nessa tarde, nesse primeiro momento no painel? Quando nós fomos tomados pela Covid-19, eu me senti na obrigação de pensar vários temas, muitas vezes com a intenção de colaborar em ajudar a dar soluções para problemas, tema que nós discutimos, inclusive com o professor Michael Loughlin, no primeiro dia ontem, mas também para poder aproveitar essa situação existencial, médica, sanitária, mas para pensar alguns problemas de filosofia que, como de praxe, são mais perenes. E uma das coisas que me surpreenderam durante todo esse processo da Covid-19 é, primeiro, uma popularização daquilo que acontece nos círculos científicos, o que os cientistas debatem e discutem entre eles e o que os médicos e técnicos ou experts discutem entre eles, muitas vezes em círculos fechados, na Covid-19, de alguma forma, se tornou público. Assim também, uma coisa que deu para notar na área médica é que aquilo que antes o clínico simplesmente esperava o especialista elaborar uma posição para depois pôr ela à disposição para que o clínico possa empregá-la, como, por exemplo, esperar os infectologistas avaliarem como é que é a melhor forma de tratamento da Covid e daí depois a gente, como clínico, eu sou clínico, entregar isso com os pacientes, a gente começou a observar um debate público entre os médicos, público quer dizer, entre os próprios médicos, mas que transcendeu, inclusive, essa esfera, porque a população também acabou, de alguma forma, participando, também a política acabou se intrometendo, né, e isso me pareceu bastante surpreendente, porque em algum momento os médicos, principalmente, eles não esperavam mais os especialistas tomarem uma posição sobre qual é a conduta mais adequada para tratar pacientes, por exemplo, graves, acometidos por Covid, mas começava a discutir entre eles. E não é incomum, e ainda não é incomum, ver especialistas de áreas diferentes da infectologia ou da clínica, como oftalmologistas, radiologistas, especialistas completamente de fora da área própria darem opiniões sobre como se deve tratar os pacientes. Então, surgiram essas questões sobre o uso da cloroquina, sobre como se justificava o uso da cloroquina, se a cloroquina é cloroquina, que acaba sendo um termo que simboliza uma certa classe de medicamentos, que são os medicamentos que têm um efeito anti-infeccioso para outras doenças e que são propostos como medicamentos redirecionados, se redireciona o uso para uma outra área de tratamento, que é a infectologia e a virologia. Então, vários começaram a adaptar sobre isso. E uma das coisas que eu me propus a fazer foi tomar um distanciamento e tentar entender um pouco a natureza dessa divergência. Ontem, com a apresentação do Ivan, também fiquei bastante interessado em estudar mais, o que ele apresentou como círculos de fleque, quer dizer, os diferentes níveis como uma certa opinião vai se difundindo na sociedade e passando da comunidade geral para a comunidade de experts e depois para os cientistas e vice-versa, uma espécie de movimento dinâmico e que, diacronicamente, vai acontecendo, no caso, ao longo do tempo. Bom, eu vou, então, tentar mostrar para vocês isso que eu consegui chegar até agora. Eu peço até desculpas porque, de certa forma, o conjunto de reflexões e informações que eu vou apresentar talvez pareçam um pouco difusos, um pouquinho difusas, em função de que ainda é um processo que eu poderia chamar de que está em trânsito, é um processo que ainda está em curso, um pensamento que ainda está em curso. Bom, deixa eu ver como é que eu vou conseguir. Eu quero colocar essa apresentação aqui, que é uma apresentação em PowerPoint. Deixa eu ver se eu fiz novamente correto. Se está na tela, não é o PowerPoint, mas é uma página do Adobe. Está na tela de você, Santa? Que daí eu vou colocar ela em formato de tela cheia. Vocês estão visualizando o que há de racional e de racional nas condutas clínicas de saúde coletiva na COVID-19? Estava ajudando o PowerPoint, professor. É, pois é, então não deu certo o que eu achei que eu estava fazendo. Não era isso. Tá. Eu acho que eu tenho que botar a minha área de trabalho, tá? Agora, agora imagino que está. Sim, agora está o Adobe. Isso, e está em modo de tela cheia, né? Sim, está correto. Ok, obrigado. Eu botei, então, minha área de trabalho. A primeira coisa que eu detectei é que, apenas uma forma de classificar as diferenças de opinião sobre o uso desses medicamentos redirecionados, né? Como a cloroquina, hidroxicloroquina, com ou sem azitromicina, mais vinco ou não, é que dois grupos passaram a se apresentar como distintos. De um lado, um grupo que eu passei a chamar de os entusiastas e, de outro lado, o grupo que, inicialmente, eu chamei de céticos. Os entusiastas seriam aqueles que se apresentaram muito entusiasmados com a possibilidade de efeito desses medicamentos no tratamento da COVID-19. De início, achavam que os medicamentos poderiam ter um efeito curativo, inclusive em fases adiantadas da COVID-19. Com o tempo, começaram a surgir estudos mostrando que, nos pacientes mais graves, esses medicamentos, ao invés de ajudarem, eles pioravam os pacientes, ou, pelo menos, existia um percentual de pacientes que chegavam em torno de 10%, que aumentava a mortalidade desse grupo. De outro lado, um grupo cético. Os céticos seriam aqueles que, já desde o início, julgavam que essas ofertas ou essas possibilidades, elas não tinham possibilidade de êxito. Antes que até, propriamente, os estudos fossem apresentados, dizendo que esses medicamentos teriam algum potencial, ou depois de que eles teriam algum efeito colateral que impediria o seu uso, eles já se apresentavam reivindicando que não se poderia oferecer aos pacientes alternativas de tratamento sem existir uma segurança clínica baseada em estudos randomizados, em estudos de boa qualidade. Dessa forma, eu identifiquei nesses que eu chamei de céticos, porque, já desde o início, eles mantiveram uma posição crítica, mas cética quanto à possibilidade que esses medicamentos pudessem ter algum efeito. Avaliavam, inclusive, os estudos que diziam, Didier Raul, por exemplo, que é um infectologista de Marseille, argumentava que esses medicamentos teriam um grande potencial para serem usados na COVID-19, dentre os quais não só a cloroquina, mas também a ivermectina e a nitazoxamida, baseado, fundamentalmente, em estudos in vitro. E os céticos, já desde esse momento, eles diziam que não se tinha como extrapolar isso que se observava em um estudo de ciência básica para um estudo com seres humanos com uso clínico, porque, diziam eles, nós já sabemos que esses medicamentos, já há dezenas de anos, têm efeito antiviral, inclusive até para inibição do crescimento do HIV, e nós não temos como usá-los na esfera clínica, porque para atingir a concentração que eles pudessem ter esse efeito inibitório, teria que ser necessário que esses medicamentos fossem dados numa dosagem que seria absolutamente tóxica para os seres humanos. Então, com base nessa própria visão, baseada nas ciências básicas, esses céticos, já de antemão, não esperavam qualquer tipo de estudo que estava em curso, alguns deles patrocinados pela Organização Mundial de Saúde, como o Recovery, e que poderiam, posteriormente, comprovar ou não que esses medicamentos teriam o efeito da Covid-19. Já de antemão, eles diziam que não tem como ter, ou seja, baseados em estudos de ciências básicas, eles diziam que não tinha como ter. E os outros, baseados em estudos de ciências básicas, extrapolavam essa conclusão para apreguarem o seu entusiasmo. Então, eu notava esses dois grupos, um grupo que eu chamei de entusiastas e outro grupo que eu chamei de céticos. Os céticos empregavam uma certa racionalidade precaucionária, que eu vou comentar posteriormente com vocês, mais adiante, que é a ideia de que nós devemos, antes de que qualquer oferta de tratamento seja disponibilizada para o paciente, que recaia um ônus sobre aquele que está oferecendo a possibilidade de um novo tratamento, de provar que esse novo tratamento não tem nenhum efeito danoso ou prejudicial para as pessoas. Isso é a essência, na verdade, do preciso da precaução. O preciso da precaução exige que aquele que vai introduzir a nova possibilidade é que tenha o ônus de mostrar que ela não causa males, não que ela causa bem. Bom, é por isso que eu chamei esses céticos de precaucionaristas céticos. Mas surgiu um outro tipo de precaucionarismo, que é um precaucionarismo que eu passei a chamar de não cético, que é um grupo diferente dos entusiastas, mas que também defende o uso dos medicamentos, no caso da cloroquina e da hidroxicloroquina, e que a gente nota também no caso da defesa do uso de máscaras. O Ivan ontem mostrou e falou do trabalho da Trisha Greenhalgh e os colegas que, em abril de 2020, já defendia que o uso de máscaras pelo público deveria ser recomendado pelas autoridades em função não de existirem provas de que as máscaras protegem as pessoas, mas por uma razão precaucionária. E essa razão precaucionária é apresentada de uma forma algo diferente, na minha opinião, da visão precaucionária, que os que eu chamei de precaucionaristas céticos usavam essa noção. Retirando até do próprio artigo da Trisha Greenhalgh, ela diz assim, o princípio da precaução é, de acordo com a Wikipedia, uma estratégia para abordar temas de dano potencial quando um conhecimento científico extenso sobre a matéria não existe, ou seja, quando nós estamos numa condição de falta de conhecimento sobre o assunto. Mas essa ideia sobre o que é o princípio da precaução é uma ideia diferente da versão que eu apresentei para vocês. a noção precaucionária clássica é de que, se eu estou diante de uma situação de ausência de conhecimento, eu devo ter uma precaução forte com relação a qualquer introdução de qualquer medida em função da possibilidade que ela ofereça danos às pessoas. Mas aqui, no caso do uso de máscaras, parece que o princípio da precaução tem um efeito diferente. Ele parece ter o efeito de recomendar o uso de máscaras. E ela passou a dizer que o uso do princípio da precaução seria empregado de modo a, na medida em que as máscaras são inócuas, e talvez elas possam ter um efeito protetor, que, dado o risco sabido da doença e de causar grandes malhas às pessoas, que nós deveríamos apostar na possibilidade de que as máscaras possam ter esse benefício de forma precaucionária. Isso foi em abril, e por isso que aqui está a visão que ela apresentou. Ou seja, isso ergue uma questão ética, se não deveriam as autoridades públicas aplicar o princípio da precaução para encorajar as pessoas a usar máscaras sob o fundamento de que elas não têm nada a perder e potencialmente muito a ganhar. E a Trisha apresenta nesse argumento um argumento em favor de que elas deveriam. Pois esse mesmo tipo de argumento também foi usado para defender a cloroquina, não pelos entusiascados. Os entusiascados são aqueles que acreditam que existem base empírica para poder defender o uso da cloroquina. Os precaucionários otimistas, que eu chamaria com relação à cloroquina, são aqueles, e não são muitos, que dizem que nós, mesmo que não tenhamos nenhum conhecimento sobre, nós ainda assim deveríamos encorajar o uso dos medicamentos, porque o risco associado ao seu uso é pequeno ou ele é proporcionalmente pequeno comparado ao benefício que se teria. Bom, então, o que me chamou a atenção é que diferentes argumentos são oferecidos para alternativas, estratégias diferentes, e muitas vezes mesmo as estratégias diferentes fazem emprego do mesmo tipo de base racional, como, por exemplo, o princípio da precaução. O artigo que eu acho bastante interessante, que é o artigo esse publicado agora, mais recentemente, que o artigo da Trisha Greenhalgh, que é esse publicado no New England em 16 de julho, por Ivory Zaguri Orly, Richard Schwarzstein, que é sobre a ideia de que o equilíbrio clínico, o princípio do equilíbrio clínico é como eu traduzo a expressão em inglês clinical equipoise, que é usada em pesquisa clínica, e eles argumentam que os médicos deveriam agir de forma in concert, quer dizer, em cooperação, amparados pelo princípio da clinical equipoise, e basicamente eles defendem que por conta disso, e isso é uma posição cética, nesse caso, de que nós deveríamos ser céticos com qualquer estratégia terapêutica até que uma evidência estatística suficiente convença qualquer médico, ou a maioria dos médicos, bem informados dos resultados de que o tratamento é superior ao outro. E esse seria o princípio que justificaria por que que nós deveríamos ter razões para evitar, no caso, o uso desses medicamentos. Bom, o que me pareceu é que esse tipo de precaucionarismo, então tem um precaucionarismo cético, que é esse que eu acabei de apresentar, e o outro precaucionarismo, que é o precaucionarismo da Trisha com respeito às máscaras, e de algumas pessoas com respeito à cloroquina, que eu chamei de não cético, ou otimista, diferentemente dos entusiastas. Esse tipo de precaucionarismo otimista, ele apela, me parece, esse é um princípio que na ética a gente conhece, a partir do Rawls, mas que vem das teorias da decisão, da teoria da decisão racional, que é o princípio de que nós, em situações de ignorância ou de falta de conhecimento, nós devemos apelar para a maximização do pior resultado. Então, a ideia, em teoria da decisão racional, se costuma dizer que nós podemos tomar decisões em três circunstâncias diferentes. Uma circunstância é a circunstância da ausência de conhecimento, ou da ausência absoluta de conhecimento, o que é muito difícil. E uma outra condição, é uma condição em que a gente não tem conhecimento seguro, mas que a gente tem condições de apostar em alternativas, que é em situações nas quais a gente pode atribuir probabilidades subjetivas aos desfechos. E a terceira é quando nós temos probabilidades objetivas conhecidas, ou seja, a gente tem algum tipo de conhecimento sobre populações, conhecimentos epidemiológicos, no nosso caso, e a gente tem, então, informações objetivas, a gente pode tomar decisões. Então, nós temos decisões tomadas em condições de ignorância, decisões tomadas em condições em que a gente apenas atribui probabilidade subjetiva e condições em que a gente atribui probabilidades objetivas, aquelas que se deriva dos estudos sistemáticos e reprodutíveis. Pois bem, o princípio maximin, ele é utilizado nessas situações em que a gente se encontra à frente a uma absoluta ignorância. Para quem conhece o princípio como ele foi apresentado por Rawls, ele convida os agentes a pensarem que eles estão numa situação original em que eles não têm qualquer possibilidade de saber que lugar na sociedade eles vão ocupar. E, dessa forma, eles teriam que escolher os princípios que iriam reger a organização social, já que eles têm que tomar essa decisão numa absoluta ignorância. Isso é o maximin. E, segundo o Rawls, os indivíduos eles seriam conduzidos a escolher o princípio da igualdade e, segundo, pelo maximin, a aceitar alguma diferença. Mas essa diferença, segundo ele, seria aquela que maximizaria a posição do pior situado. E é nesse sentido que ele usa o maximin para quem conhece filosofia política e é assim que o Rawls usa o maximin. Mas o maximin é um princípio na verdade filosofia de teoria da decisão. Bom, esse mesmo tipo de princípio maximínico parece, ele surge, por exemplo, na mentalidade comum de algumas pessoas. Vejam, por exemplo, esse tipo de opinião que eu colhi, na verdade, nas redes sociais. É de um médico, aqui está adaptado, não tem um autor, portanto, então, eu não atribuí nenhum autor em especial, mas ele dizia algo assim, já atendi vários pacientes infectados, são amigos, parentes, esquerdistas, direitistas, cristãos, bandistas, judeus e ateus, gente simples, doutores, formadores de opinião, pessoas que são contra ou a favor da cloroquina antes de ficarem doentes, porém, diz ele, ao se contaminar e largo as suas convicções e no desespero pede para tomá-la. Acontece sempre, diz ele, sem parar, e aí ele fala, julgar a cloroquina? Na medicina nada é exato e constante, só sabemos que o vírus mata muito rápido. Se o paciente quer tentar, é direito do médico assistindo, e aí ele fala, o CFM já avalizou, não precisamos da ONU, OMS, Ministério de Saúde e tal, para propor um fio de esperança contra a dor, o sofrimento, o angústio, o medo, a morte, pois na dúvida é melhor tomar do que não tomar e morrer. E aí ele diz assim, tenho visto que a convicção de quem não acredita na cloroquina, vocês vão no seu primeiro teste positivo, o paciente muda, repensa, uma clara consciência e o invade, ele sabe que poderá perder não uma simples discussão na internet, mas o pessoal bem mais pressionoso da própria vida. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei imediatamente de Pascal. Lembrei imediatamente de Pascal porque me parece exatamente o tipo de argumento que Pascal tentou oferecer para o incrédulo dizendo o seguinte, olha aqui, seu incrédulo, você tem mais razões para acreditar que Deus existe do que Deus não existe. E o argumento da aposta de Pascal é justamente esse tipo de aposta. Fiquei imaginando várias situações dentro das quais o que será que aconteceria se esse médico se encontrasse por acaso com Bertrand Russell. Bertrand Russell, como vocês sabem, é ateu, ou morreu ateu, mas fiquei imaginando dois tipos de Bertrand Russell, Bertrand Russell ateu e Bertrand Russell agnóstico, como eles decidiriam nessa situação. Mas, de qualquer forma, há uma questão aqui sobre a racionalidade da tomada de decisão. E o que eu me dei conta é que, para que esse tipo de pensamento funcione, é preciso que ele tenha alguns elementos de auto-engano também. porque, por exemplo, se vocês virem o depoimento desse médico, ele diz assim, o que o paciente sabe é que ele vai perder a vida. Como assim ele sabe que vai perder a vida? Na verdade, o que o paciente sabe, afinal? Porque, afinal de contas, ele não sabe que vai perder a vida. Mas ele pode atribuir, sim, probabilidades, no mínimo, em termos subjetivos, de que isso vai acontecer. Mas, ainda que ele esteja movido pelo medo de que ele possa perder a vida, se ele atribuir probabilidade subjetiva, ele, baseado no próprio conhecimento empírico que ele tem, ele vai chegar à conclusão que a probabilidade, eu estou dizendo isso, não de alguém que está na UTI, mas de alguém que recebeu o diagnóstico, por exemplo, de Covid-19 agora e está apenas com sintomas leves. Essa pessoa, ela sabe que ela tem uma probabilidade subjetiva, não só objetiva, subjetiva pequena de que vai morrer de Covid-19. Por que eles iriam apostar num argumento desse tipo? Então, eu comecei a pensar sobre esse aspecto e cheguei à conclusão que há uma diferença, sim, entre alguém que toma uma decisão baseada na suposição ou na pressuposição da completa ignorância, mas é diferente de alguém que toma uma posição, mesmo um leigo, baseado em algum tipo de conhecimento ao qual ele atribui probabilidades subjetivas. E, nesse modo, ele pesa as probabilidades. Por exemplo, o paciente, se ele tem algum conhecimento sobre as chances de que essa decisão vai ser útil para ele, por exemplo, se ele já está convicto de que as chances de que a decisão que ele vai tomar de que ela seja útil são pequenas e que é, na verdade, para cá entre nós o que a Organização Mundial de Saúde diz sobre, especificamente, sobre a cloroquina, de que ou a gente, ou o conhecimento atual, e agora falando em termos objetivos, ou o conhecimento atual diz que ela não funciona ou se ela funciona o efeito é pequeno. Então, o ponto é, se eu estou de posse dessa informação, como é que eu tomo a decisão? Será que eu sou conduzido a uma conclusão precaucionária forte, como a que Pascal e os precaucionaristas utilistas sugerem? Porque, afinal de contas, toda decisão tem custos, e o custo envolve não somente o efeito colateral, mas envolve também o custo de ter que tomar o medicamento, de ter que aceitar uma certa decisão. Enfim, eu cheguei à conclusão que um dos problemas da racionalidade no contexto de uma situação como essa da Covid envolve também o quanto de acesso uma pessoa tem a conhecimentos e o quanto ele está em vínculo com algum tipo de especialista. Acho que o Ivan, sinceramente, volto, eu fiz essa apresentação antes de ter assistido o Ivan, mas eu acho que certamente o modelo do Círculos de Fleck pode nos dar uma noção mais concreta sobre como é que funciona isso. Pegue um paciente, ele toma uma decisão baseada nos conhecimentos que ele tem como leigo, com base nas informações que ele tem que são difundidas pelo noticiário. Ao mesmo tempo, ele também entra em contato com o clínico dele que influencia sobremaneira como ele vai pensar sobre essa situação e esse clínico também ele toma decisões baseado no tipo de informação e confiança que ele tem naquilo que é transferido para ele dos experts e esses experts dos cientistas e de como a ciência está evoluindo no seu conhecimento ao longo do tempo. Bom, por outro lado, a decisão tomada pela pessoa com base nas informações ordinárias que ela possui, ela tem uma série de elementos de auto-engano, vamos dizer assim. Uma delas é essa, só sabemos que o vírus mata muito rápido, na verdade, isso envolve um conjunto de viés cognitivos, não é verdade que o vírus mata muito rápido, a maior parte das pessoas não morrem do vírus, mas isso acaba tendo um efeito sobre a mentalidade do doente quando ele assume o risco de tomar um medicamento. De qualquer forma, o que eu notei é que no contexto clínico não é impossível que o paciente, o meu paciente, possa se sentir persuadido de um caminho ou de outro e às vezes o caminho do qual ele se sente persuadido é de que ele prefere, por exemplo, fazer uso de um medicamento. E o modo como ele pensa também depende do modo como eu, como clínico, mudei o meu ponto de vista, se eu sou mais ou menos flexível, mais ou menos cético com respeito a uma alternativa. Bom, eu acho que esse é um dos aspectos que eu me deparei no âmbito da Covid-19, que é de como as pessoas tomam decisões junto com seus médicos e como os médicos são influenciados em suas decisões pelo que os pacientes pensam, pelo que surge no contexto político, pelo que os especialistas transferem para eles e pelo que a gente tem de informações vindos da ciência. Tem outras coisas que eu queria acrescentar, mas que nesse momento eu vou deixar para uma outra oportunidade que envolve uma discussão sobre a base epistemológica da medicina baseada em evidências e eu vou passar, na verdade, para tentar argumentar por que de algum modo a posição daqueles que eu chamei de precaucionaristas céticos ao final das contas é a posição mais razoável nesse contexto. Para mim, no início da Covid-19, eu não tinha muita segurança sobre isso, o que mostra que também as minhas próprias posições evoluíram ao longo do tempo com base nessa dinâmica entre eu, o público, os especialistas e aquilo que vai surgindo como informações advindas do resultado da ciência. Mas penso que a posição que eu chamei de precaucionarista cética no início em algum sentido ela tem razão. E ela se baseia muito no conceito de equilíbrio clínico ou clinical equipoise. Bom, a clinical equipoise é um conceito que foi proposto pelo Benjamin Friedman. Ele foi proposto no contexto na verdade da ética em pesquisa. Ele é uma reformulação do conceito de equipoise. O conceito de equipoise é o conceito de que eu não posso simplesmente basicamente o conceito de equipoise é o conceito de que nós não podemos no contexto de uma pesquisa submeter um indivíduo que é alocado de forma aleatória para um braço de dois apenas para fins de argumento de um experimento nós não podemos submeter ele a qualquer desvantagem comparativa com o outro braço. Ou seja, nenhum participante da pesquisa para que lado ele for para o braço por exemplo que recebe o medicamento ou para o braço que recebe o placebo ou o controle nenhum dos indivíduos nenhum dos participantes pode estar em desvantagem em relação ao outro isso com base no que nós conhecemos de antemão então assim o ponto da clínica equipoise é que a hipótese a chamada hipótese nula que é a hipótese de que não há diferença entre os dois grupos o grupo tratamento e o grupo controle ela deve ser assumida com seriedade o pesquisador ele deve iniciar o experimento reconhecendo que esse é o conhecimento que nós temos e aceitando que não existe diferença entre os dois braços e ele vai desenvolver um experimento que tem como finalidade desafiar a hipótese nula e ao desafiar a hipótese nula ele vai chegar ao final com um resultado que pode ou confirmar a hipótese nula ou rejeitar a hipótese nula e se ele rejeita a hipótese nula ele chega à conclusão de que o medicamento que estava sendo testado tem efeito e dessa forma a ética em pesquisa inclusive vai argumentar que aqueles que participaram na pesquisa têm que ter agora direito a serem tratados com esse medicamento e isso é um elemento também da hipótese bom a clinical hipótese é apenas uma complementação da teoria da hipótese que diz que como o pesquisador ele está sujeito a uma série de elementos subjetivos e ele pode ter uma opinião por exemplo quando ele inicia um experimento ele está muito confiante ele está entusiasmado por exemplo o sujeito que está pesquisando com cloroquina ele pode estar subjetivamente entusiasmado e a preferência dele em termos de crença é de que a cloroquina funciona então o Friedman diz assim não é exatamente isso que constrange o clínico a iniciar ou não iniciar o experimento mas sim a opinião da coletividade a opinião da comunidade científica portanto a opinião da comunidade científica é que tem que ser majoritariamente uma opinião de que a hipótese nula é que é verdadeira antes de iniciar o experimento ou seja ele tem que ter consciência de que a hipótese nula é que é verdadeira portanto como diz aqui o Friedman mesmo há uma concordância de que a ética requer que cada estudo clínico comece com uma hipótese nula honesta e essa honestidade na clinical é a honestidade assumida pela comunidade de cientistas e não exatamente por aquele cientista que está realizando o experimento pois bem isso é a clínica equipóis o que que ela se expressa no caso de um tratamento clínico porque a ideia da equipóis apesar de aplicada em experimentos ela pode servir também para uma decisão do clínico um clínico diante de um paciente ele pode pensar se eu propuser para esse paciente essa opção off label ou seja essa opção diante de uma situação de pouco conhecimento eu estou expondo o meu paciente a um risco ou a uma desvantagem comparativamente àquele que não vai receber o medicamento esse é o ponto da clínica equipóis aplicado ao contexto do uso de medicamentos redirecionados é como se ele estivesse diante de uma situação semelhante ao pesquisador que tem que tomar a decisão entre aleatoriamente colocar o indivíduo em dois grupos aqui no caso ele está pensando no mesmo indivíduo se ele recebesse ou não recebesse o medicamento se ele pensar que ele ao dar o medicamento ele expõe esse sujeito a uma desvantagem dado o conhecimento atual e o conhecimento atual é não sabemos se o medicamento tem efeito a clínica equipóis resulta numa posição precaucionária que é a posição eu não posso fazer isso com ele porque eu não tenho conhecimento suficiente para dizer que ele não vai perder alguma coisa ao entrar ao escolher esse tratamento certo eu cheguei à conclusão que essa é a visão que embasa também em termos de ética a visão predominante ou a visão que predomina na medicina baseada em evidências um conceito atualmente usado para avaliar estudos para fins de publicação é esse conceito do estudo GRADE e as conclusões do estudo GRADE é de que os estudos eles podem ser classificados em termos das suas evidências em evidências altas moderadas baixas ou muito baixas porém o que é interessante no GRADE como uma evolução no pensamento dos defensores da medicina baseada em evidências é que ele passa a considerar as razões para prescrever algo não apenas como razões amparadas embora se fale em medicina baseada em evidências amparadas apenas então somente em evidências isso mudou os críticos tem razão quando eles falam que está errado a expressão medicina baseada em evidências é uma expressão equívoca porque a própria medicina baseada em evidências isso é um label ela não ela não implica mais que toda medicina ou toda prática médica é basada apenas então somente em evidências não ela como os próprios defensores do sistema grade a decisão ela não leva em consideração somente as evidências ela leva em consideração também custo-efetividade preferências das pessoas e um balanço de efeitos desejáveis e indesejáveis e portanto e aqui falta mas a gente deveria levar em consideração também o contexto e isso é que determina se algo é recomendável de modo forte fraco ou não recomendável de modo forte ou fraco eu vou pular isso aqui por isso a Sociedade Brasileira de Infectologia elaborou umas diretrizes para o tratamento farmacológico da Covid isso já lá em abril e eu acho que eles ainda continuam corretos o artigo deles foi modificado com algumas atualizações no site da Sociedade Brasileira mas a posição de fato está correta ou seja no caso dos medicamentos redirecionados há pouca evidência em favor a evidência é muito baixa em favor do que eles têm o benefício e portanto a recomendação clínica dado que esses argumentos em favor do que a doença é muito grave aquilo lá como disse representam na verdade viés cognitivos isso é a minha interpretação a recomendação que se segue também é baixa então assim a recomendação é fraca o nível de evidência se nós pegarmos aqui é esse aqui a qualidade da evidência é baixa no caso dos medicamentos redirecionados infelizmente e a recomendação não precisaria ser baixa mas ela é baixa porque os elementos que envolvem fundamentalmente esses pontos aqui que é o balanço sobre efeitos desejados e indesejados o custo efetividade que é o custo efetividade do medicamento que até é um custo baixo mas a efetividade é baixa também e a preferência dos pacientes em balanço não recomenda o uso como política pública porém isso não impede esse para concluir que os médicos não possam considerar essas opções no contexto clínico eu e o Tudor elaboramos um artigo que ainda está em desenvolvimento e nós estamos tentando publicar em que a gente reflete sobre os princípios os princípios deontológicos que são pressupostos pelo modelo da medicina baseada em evidência e basicamente esses princípios deontológicos para eu tornar mais claro para vocês eu vou pegar o grade a pergunta é se algo tem uma recomendação forte para usar do fato de que alguém tenha deixado de empregar essa alternativa e o que isso se segue em termos deontológicos parece claro que alguém comete sim nesse caso negligência ou seja deixa de fazer o que é correto ao não recomendar aquilo que já está comprovado e recomendado pela comunidade de especialistas como sendo forte para o uso por outro lado isso não significa necessariamente que se algo tem uma recomendação fraca para o uso que ele não possa prescrever ele pode ele não pode prescrever aquilo que tem uma recomendação forte contra o uso no artigo que nós elaboramos nós nos baseamos na verdade nesse modelo que é um modelo tirado do livro Medical Heart que é de 2011 não é de 1998 desculpa é antigo mas que usando o conceito da medicina vazada em evidências separa indicações fortes ou fracas e dano preponderante ou benefício preponderante e aqui nós temos as mesmas quatro recomendações aquelas que o sistema GRADE propõe ou seja algo é fortemente indicado ou moderadamente indicado ou então não é indicado mas aquilo que é contraindicado é aquilo que tem uma prova forte ou uma recomendação forte de que ele causa dano a tese basicamente é de que alguém somente comete imprudência ou seja prescreve algo que não deveria ser prescrito se ele prescreve o que é contraindicado e ele comete negligência se ele prescreve algo ele deixa de prescrever algo que já está consolidado como altamente indicado mas o que está nessa parte de baixo do gráfico não tem essas implicações deontológicas o que significa que na clínica pelo menos nós deveríamos ter uma tolerância maior e por isso não é errado dizer que os médicos em decisão compartilhada com seus pacientes que decidem prescrever algum tipo de medicamento como a cloroquina mesmo inclusive para a covid-19 que eles estão errados da mesma forma a mesma coisa nós podemos falar sobre as máscaras eu preciso já me concluir mas basicamente nós temos situações essa deontologia implícita ela separa então aquelas indicações médicas que são inequívocas das que são opcionais daquelas que têm ausência de indicação mas fundamentalmente aquelas que são deontologicamente proibitivas são aquelas cujas contraindicações são inequívocas é nesse sentido que eu examino o modelo do grade só para concluir vejam vocês que na época que a Trisha Greenhalgh falou sobre o uso de máscaras e recomendou o uso precaucionário para o uso de máscaras nessa época a Organização Mundial de Saúde isso era 6 de abril de 2020 ela não recomendava o uso de máscaras mas em 5 de junho e a diferença é de um mês a Organização Mundial de Saúde mudou de opinião aqui por exemplo nós temos a recomendação do uso de máscaras pela Organização Mundial de Saúde em contexto da Covid em 6 de abril onde eles dizem que however there is currently no evidence that wearing a máscara ou seja portanto não há atualmente nenhuma evidência de que usar uma máscara seja médico ou de outros tipos por pessoas de saúde pela comunidade mais ampla incluindo o uso universal de máscaras possa impedi-las ou preveni-las de ter infecções respiratórias incluindo a Covid-19 isso era dito em 6 de abril agora vejam como isso mudou imediatamente no mês em maio um mês depois 5 de maio eles já passaram a argumentar outra coisa uma meta-análise recente desses estudos observacionais que eles estão considerando que são estudos de moderada qualidade que tem dados observacionais com vieses intrínsecos mostraram que máscaras cirúrgicas disposable que devem ser jogadas fora ou reutilizáveis as máscaras de algodão estão associadas com a proteção de indivíduos saudáveis dentro das suas casas ou entre contatos e dessa forma a organização de auto-saúde muda de opinião e diz que isso deveria ser considerado como evidência indireta de que o uso de máscaras por pessoas saudáveis na comunidade e justificando que isso recomenda e passam a recomendar o uso de máscaras embora eles dizem que o benefício acontece na situação de proximidade ou close proximity ou pessoas infectadas dentro da própria casa ou em situações fora de casa em que não se pode manter o distanciamento o que significa que a organização de auto-saúde no intervalo de um mês já recomenda o uso de máscaras lembro de vocês a palestra do livro que eu achei excepcional onde ele mostra como isso mudou e mudou também anteriormente por uma opinião que veio da própria opinião pública mas agora nós temos alguma evidência sobre isso e essa evidência embora ela seja baixa ou de moderada qualidade ela gera pelo sistema grade uma recomendação forte para o uso talvez alguém possa dizer que seja uma recomendação fraca para o uso mas eu acho que a recomendação fraca para o uso já existia antes na minha opinião a recomendação muda de fraca para forte por razões que são razões que estão aqui no passo 4 alguns deles balanço de efeitos desejáveis e indesejáveis mas fundamentalmente as considerações de ordem populacional bom enfim como eu disse a vocês parte essa minha apresentação ela tem algumas teria algumas falhas pelo fato de ainda ser uma pesquisa em curso e portanto ela está ainda um pouco desorganizada mas a ideia era mostrar para vocês as diferenças de pontos de vista entre profissionais e as pessoas em geral que modelos de racionalidade poderiam explicar por que as pessoas chegam a essas conclusões por que que dessa forma eu classifiquei os diferentes pontos de vista em entusiastas precaucionários céticos precaucionários otimistas e também enfim os diferentes pontos de vista que vocês observaram no debate público e eu queria dizer com isso que embora eu me posicione hoje como um defensor do modelo que no início eu chamei de precaucionarista cético e argumentei um pouco em favor dele não quero dizer com isso que as pessoas que têm uma posição diferente até mesmo aqueles que têm um certo entusiasmo que são pessoas completamente irracionais no sentido como são por exemplo os terraplanistas eu quero dizer que elas têm existe uma falha de racionalidade que é não levar em consideração de forma satisfatória os possíveis vieses cognitivos que a gente pode ser submetido durante um processo de conhecimento e coisa que o precaucionarismo que eu chamei de cético tem um certo constraint ele tem uma certa segurança contra esse tipo de viés cognitivo mas isso não mas penso que esse essa diferença de opiniões explica um pouco essa dinâmica de como a nossa cognição social acontece era isso pessoal obrigado muito obrigado Marco muito obrigado muito obrigado pela tua fala eu acho que traz uma série de questões para a gente pensar eu vou como eu falava no começo então pedir para que aqueles que quiserem direcionar perguntas a partir da fala do Marco já o façam a gente tem uma ali que eu acho que pode ser bastante interessante porque a gente já começa com ela Marco que é quanto a aplicabilidade eu acho que essa pergunta foi colocada quando você falava justamente da de medicamentos como a como a cloroquina e se esse tipo de raciocínio agora se aplica esse que você apresenta se aplica também ao uso das vacinas se aplica é claro que no caso das vacinas eu acho que existe uma diferença que existe no caso das vacinas com os medicamentos se nós formos comparar com a cloroquina por exemplo enquanto que no caso das vacinas esse dispositivo na verdade é preventivo mas esse dispositivo ele está em processo de pesquisa passando pelas diferentes fases de pesquisa clínica no caso dos medicamentos redirecionados eles como eles já são medicamentos disponibilizados para 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 o comércio quem toma a decisão de usar ou não usar eles é ou o clínico ou o gestor público que opta por disponibilizá-los mas eles não precisam ou pelo menos essa é a opinião passar novamente pelo processo que as vacinas estão passando que são os períodos de estudo que começam com a fase 1, 2, 3 e 4 4 é já depois de ter sido comercializado então no caso me dá a entender que é como se nós estivéssemos já na fase 4 os estudos já são estudos de fase 4 eu me lembro de uma discussão com o Darlê porque o Darlê dizia assim que um dos erros daqueles que propunham a cloroquina é que o correto e essa é uma posição que eu também classificaria como precacionalista é de que esses medicamentos deveriam antes de serem usados também passar assim como a vacina está passando pelas fases 2 e 3 já que a 1 não precisaria porque já se conhece o efeito farmacológico dos medicamentos teria que passar pela fase 2 que seria a fase para saber qual é a quantidade da dosagem do medicamento para a covid e a fase 3 que seria a fase clínica antes da comercialização e eu me lembro de uma discussão que eu tive com o Darlê e eu dizia que isso não é na prática o que acontece na prática quando o medicamento já está disponibilizado por uso o FDA inclusive reconhece isso como list quando o medicamento já está disponibilizado por uso comercial ele não retorna usualmente para a pesquisa sendo submetido a comitês de ética em pesquisa para ser para protocolos de fase 2 e 3 ele já está na fase 4 e essa foi uma das coisas que a gente até discutiu não sei o Darlê eu acho que não se convenceu muito da minha opinião mas enfim essa parecia ser uma das objeções para o uso da cloroquina que é de que o emprego terapêutico desses medicamentos não passou pelas fases de pesquisa clínica que deveria ter passado eu tendo a achar que então essa é uma diferença no caso entre cloroquina e vacina o que acontece com a vacina hoje o que acontece com a vacina é que com o modelo de pesquisa clínica por fases embora a pesquisa clínica com vacina ela tem uma peculiaridade ela está extremamente acelerada as fases elas foram enxutadas elas foram enxugadas elas estão enxutas e inclusive elas as fases 2 e 3 elas estão acontecendo nos vários estudos sobre vacina elas estão acontecendo de uma forma simultânea as vacinas elas não os produtos eles não precisam ter passado completamente pela fase 2 para chegar na fase 3 tem pesquisas em que uma mesma vacina está na fase 2 e na fase 3 ao mesmo tempo isso com a finalidade de poder encurtar o processo que normalmente demoraria 10 a 20 anos para que ele pudesse ter resultados clínicos mas assim esse procedimento que é usado na pesquisa clínica justamente é um procedimento para evitar que tu disponibilize no comércio uma substância que possa ter um efeito colateral e o pressuposto é de que para que ele seja comercializado já é preciso que exista conhecimento suficiente de que ele tem efeito terapêutico e portanto não há mais nenhuma questão nenhuma dúvida sobre a hipótese lula ou seja a clínica ou equipós não se aplica já se sabe que ele é eficaz e talvez falte saber se ele é custo efetivo e tudo mais mas enfim então sim eles se aplicam as vacinas mas o grande problema que se poderia ter em uma discussão sobre as vacinas é se essa mudança que está se tendo quanto a flexibilidade nas fases para comercialização da vacina se isso respeita de forma satisfatória esse princípio da clinical equipós essa seria uma discussão mas a justificativa fundamentalmente é a crise sanitária a crise sanitária me parece que justifica que a gente possa arriscar mais de fato em algum modo e outra coisa nós estamos para poder arriscar mais não é arriscar mais para poder acelerar o processo nós estamos gastando mais nós temos que gastar mais o que nós vamos gastar em menos de um ano antes era eu digo nós porque na verdade são as empresas mas de algum modo isso é transferido para o consumidor final e para o poder público mas de algum modo aquilo que se gastaria em 10 a 20 anos agora vai ser gasto em um ano então essas vacinas vão ter um custo elevadíssimo do ponto de vista inclusive econômico mas a justificativa é a crise sanitária Marco nós temos duas perguntas para ti e as duas são muito boas eu não queria deixar de fazê-las mas só lembrando o Tudor também já está entre nós então eu queria fazê-las mas eu já estou te avisando para que você tenha em mente a primeira é da Renata Arruda te perguntando como nós podemos avaliar o efeito nocebo em relação às opções farmacológicas disponíveis para a COVID considerando a clinical equipoise pior é que tu me deixou o que é o efeito nocebo se eu não me engano o efeito nocebo é uma coisa que é o fato de que a expectativa negativa de um paciente em relação ao fármaco pode de fato desencadear uma resposta negativa ou um mal uma ineficiência se eu não me engano a Renata nos corrige é o efeito oposto o efeito oposto do efeito placebo não teria que pensar na verdade assim a clinical equipoise se baseia num aspecto fundamentalmente objetivo e não subjetivo a ideia não é é de que uma certa substância ela é capaz de pôr alguém em desvantagem porque se conhece ou se tem informação suficiente de que ela causa dano a essa pessoa e essa informação não é subjetiva ela é objetiva né então eu eu não sei em que medida um efeito como o efeito nocebo ou mesmo o efeito placebo teria importância nesse caso o efeito placebo é um efeito que é o efeito clínico que se observa mas que não é resultado do efeito farmacológico e se e se um medicamento tem um efeito placebo igual ao efeito farmacológico na verdade isso confirma a hipótese nula ou seja que ele não tem efeito farmacológico nenhum portanto o que importa para saber se alguém está submetido ou não está submetido a uma desvantagem né no caso algum dano é o nosso conhecimento objetivo sobre o dano que essa substância pode causar ele por isso eu não sei eu talvez não consiga responder propriamente a pergunta da Renata né porque eu entendo esse efeito nocebo como um efeito semelhante ao efeito placebo que é o efeito a tendência de alguma substância a não causar efeito né mas ou seja não se observa um efeito né ao invés de se observar um efeito sem que a substância tenha efeito efetivo efeito real no organismo não 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 a última é a do do Nittamar que é interessante ela ia um pouco na linha de algumas coisas que eu que eu te perguntaria mas eu acho que como a gente teve uma série de questões aí eu acho que eu vou te fazer a do Nittamar e vou deixar outras eu acho o Nittamar tem razão ele diz isso você acha que a MBO opera um questionamento de dúvida metódica sobre a tradição cientificista recente na prática clínica reabilitando o cientismo metodológico exatamente eu tento achar é o que a interpretação que eu fiz sobre a Clínica Equipois é a de que os cientistas devem manter uma postura cética metodológica em benefício justamente em benefício do participante da pesquisa e no caso da Clínica Equipois na prática clínica em benefício do paciente de não submetê-lo a qualquer tipo de pesquisa pesquisa ou tratamento em que nós não estejamos seguros de que existe um efeito clínico que supera qualquer tipo de prejuízo ou seja que a gente tenha conhecimento seguro sobre isso e portanto eu acho que uma forma de interpretar isso é o como o Itamar está interpretando de que isso insere dentro da prática científica atual um tipo de cientismo metodológico que é comum ou que é apresentado no âmbito da filosofia da ciência por vários filósofos Muito bom eu deixa eu te fazer uma pergunta meio colateral então que é um pouco relacionada a essa pergunta do Itamar Marco mas só para te ouvir falar uma coisa sobre isso se a gente vê um pouco o o histórico ou basicamente de onde arranca um certo tipo de reflexão lá na década de 70 80 a favor da medicina baseada em evidência uma das coisas que a gente acha na literatura ali o Ed e uma série de outros sujeitos ali naquela época é um pouco de onde arranca esse tipo de ideia é da percepção de um alto índice de subjetividade na tomada de decisões por parte de médicos certo e um jeito e aí eu quero deslocar um pouco sair um pouco da racionalidade prática que você tem tratado está tratando para mover um pouco para uma questão mais de racionalidade teorética assim no entanto alguns procedimentos algumas coisas até vi você mostrando aquela famosa pirâmide ali que você passou rápido não falou sobre ela mas a pirâmide de evidências ali uma das formas de tentar diminuir a ocorrência de subjetividade na tomada de decisão de médicos passou de certo modo por uma coisa que eu acho que diz respeito a um monte de coisas que você falou também inclusive dos problemas agora práticos os problemas na questão dilemática sobre o uso ou não de fármacos e coisas assim que é uma quase que uma identificação entre evidências e objetividade ou seja parece que a tentativa de solucionar o problema de um alto grau de subjetividade na tomada de decisão foi em fazer em basicamente identificar evidência com objetividade só que isso o que acontece é o seguinte se parece óbvio parece evidente uma vez que eu concedi evidente é evidente mas se parece evidente que quanto maior mais a gente escala naquela escala de evidências e chega lá para meta análise de estudo randomizado controlado e tal a gente tem mais objetividade disso não se segue que nós só temos objetividade quando nós escalamos naquela pirâmide uma parte dessa discussão se há ou não há justificativas racionais para por exemplo uma posição otimista tá e eu estou fazendo meio advogado diabo porque eu ouvindo você falar eu acho que eu seria um precaucionarista também mas uma das coisas que eu vejo é que assim como se uma parte desse um pressuposto hermenêutico é identificar evidência com objetividade parece que objetividade é só uma propriedade de evidências ou seja quando você escala evidências sendo que você pode ter um baixíssimo grau de subjetividade ou seja ter e eu estou entendendo aqui objetividade como intersubjetividade você pode ter um alto grau de intersubjetividade quando você está em níveis mais basilares daquelas escalas de evidência me parece que uma parte dessa discussão inclusive moral passa por cima disso que me parece um tanto um tanto difícil de justificar que é essa identificação entre evidência e objetividade o que você acha? Bom de fato tu abres uma outra área para a gente pensar dentro do mesmo assunto que é sobre porque que é sobre os níveis de evidência e a relação entre níveis de evidência e objetividade e o ponto o ponto talvez seja eu diria assim a pista que eu teria para tentar abordar isso seria de fazer o uso da teoria que o Alvin Goldman por exemplo defende em epistemologia que é o confiabilismo e substituir a ideia de objetividade por essa ideia de confiabilidade o que significa que as evidências de nível maior elas de um lado elas são mais objetivas mas o que confere a elas maior poder epistêmico é o quanto de confiança elas conferem naquele que vai adotar a posição ou a conduta baseada nelas e talvez fugindo por essa estratégia que seria a concepção confiabilista em epistemologia quem sabe eu pudesse ter uma alternativa que seria menos evidencialista porque o tipo de crítica que você está fazendo é uma crítica que poderia ser fortemente ferida contra os chamados evidencialistas em epistemologia a ideia de que existem evidências que nos conferem mais objetividade em última instância a gente ficaria perdido em saber qual é a base última dessas evidências que nos conferem maior objetividade e aí vem uma teoria que diz bom os dados dos sentidos não nos conferem por exemplo evidências suficientes de que eu estou enxergando o Gabriel agora aqui na minha frente e um dos problemas disso com relação aos chamados evidencialistas é ao contrário o fato de que você acaba pretendendo um certo grau de objetividade nas suas crenças você cai em uma epistemologia que a gente chama de epistemologia de internalista ou seja você fica vítima de um tipo de acusação que é a acusação clássica ao internalista que é como eu posso saber que meus sentidos não estão me enganando como eu posso saber que aquilo que eu tenho bom isso as evidências que estão sendo proporcionadas por esse estudo são de fato condizem com a realidade a relação entre evidência e realidade eu acho que a saída mas é só uma suspeita porque quem está estudando isso mas são os epistemólogos eu tenho conhecimento muito ainda rudimentar em epistemologia para um filóso seria essa alternativa do confiabilismo e de fato me parece que é isso que o Gordon Guyette sacou o que eu noto é que a medicina baseada em evidências ela amadureceu a maior parte dos críticos a medicina baseada em evidências estão fazendo críticas ao que era a medicina baseada em evidências antes inclusive os colegas do Michael Loffin o Andrew Miles por exemplo que é um colega do Michael que tem que agora inclusive publicou um artigo no jornal da sociedade europeia de person-centered medicine em que eles ele e um outro amigo dele de Portugal em que eles dizem o seguinte que a covid é uma prova evidente é uma prova do fracasso da medicina baseada em evidências porque a medicina baseada em evidências não consegue na verdade oferecer base segura para a tomada de decisão e a conclusão que eles chegam é que isso mostra que nós devemos ao contrário voltar para a prática tradicional é como se propor um recuo um recuo daquilo que foi abandonado com a medicina baseada em evidências e voltar para a prática tradicional e a confiabilidade da experiência no clínico eu não sei eles nem mencionaram a polêmica da cloroquina mas eu acho que isso dá vazão inclusive para o grupo que eu chamei aqui de entusiastas é tudo que os entusiastas defendem isso ou seja o discurso sobre as evidências afinal de contas que evidências nós temos eles fazem aquelas piadas do paraquedas não vou pedir estudos randomizados do PUC-CET para saber se eu preciso usar paraquedas para me atirar do avião e com esse tipo de críticas eles apontam para a necessidade de recuperar o valor da medicina tradicional eu acho que eles têm como foco um tipo de medicina baseada em evidências ou um tipo de teoria sobre a medicina baseada em evidências que já está no passado e o Gordon-Guyette representa essa maturidade o modelo GRADE e tudo isso é só olhar ali eles incorporam a avaliação das evidências uma série de outros aspectos inclusive preferência dos pacientes e a interpretação sobre evidência já não é mais de que aquilo que é um nível mais alto de evidência é o que é como se isso está ligado à realidade esse conceito isso é o que me confere o máximo de objetividade mas é a ideia de o quão confiável é um experimento para me tornar isento dos viéses cognitivos que os outros métodos me conduzem por isso eu acho que nós temos em epistemologia uma proposta interessante para estudar o pessoal lá da PUC que está estudando isso deveria estudar que é esse modelo que o Gaia propõe de um de um evidencialist reliabilism uma fusão entre o evidencialismo e o confiabilismo Alvin Goldman chegou a propor isso perfeito muito obrigado Marco muito obrigado a todos que fizeram perguntas e eu vou passar sem mais delongas para o professor a palavra ao professor Tudor Baetou da Université de Quebec Eau-Trois-Rivière e professor Tudor seja muito bem-vindo seja muito bem-vindo prazer em revê-lo prazer em revê-lo muito bom tê-lo aqui conosco novamente e obrigado por favor palavra está contigo ok so I hope you can all see me and you can hear me yes good this case I'll attempt share screen do you see my screen yes that's good excellent in this case I'll start my presentation so I apologize for missing Marco's presentation the situation here is a little bit chaotic we are imminent threat of lockdown so the kids might or might not be able to go to school which kind of puts a lot of pressure on me so my talk is much much more general 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 and much more abstract so it's really pure philosophical inquiry onto the nature of extrapolation in biological sciences okay so it doesn't apply directly to the COVID situation but it does tackle some of the key issues related to evidence based medicine and in the end to the nature of evidence that could be admissible for deciding or making a medical decision about the status of the treatment so here we are extrapolations in biological sciences good so I'll start in a very general way introducing the epistemic so basically there is a tension between the epistemic and pragmatic aims of science on the one hand and the nature of the systems with which biomedical research deals and these tensions manifest itself as the problem of extrapolation this is just a very generic term it refers to a whole set of sub problems such external validity if we're talking about randomized clinical trials translatability if we're talking about clinical trials and as I will show in this presentation it actually affects pretty much every aspect of basic science as well this is because extrapolation simply cannot be avoided so start with the epistemic and pragmatic aims of science so I think it's fairly obvious but generalization is really important in science and one of guess that there are at least two reasons why this should be the case one of be just the question of knowledge and the question of general knowledge so scientists are perhaps not particularly interested in explaining or formulating theories about particular objects but are really interested in finding out what is generally true of a certain type of objects so we're always aiming to our theories and explanation we would like them to have a certain degree of universality and perhaps more importantly from a practical point of view is that it's only after scientific knowledge achieves a certain degree of generality that it becomes possible to apply or to translate knowledge again in the laboratory or in more general terms knowledge generated by research in basic science to objects and situations outside the laboratory basically you need to build a certain confidence that an explanation has a certain view of generality because before one can try to apply knowledge gained under tightly controlled situation in a tightly controlled situation this is basically this will be the laboratory conditions to less well controlled situation which will be real life situations so this is basically the second aim points to what is generally termed the challenge of translation so here are just a couple of examples so basic science for example can demonstrate by fairly direct means that an antiviral treatment reduces the viral load in SIV so basically it will be infected racist monkeys so this would be basically an HIV infection animal model counterpart of HIV infection in humans it can also show for example that an anti-cancer drug is toxic to hepatocytes in vitro or again it may show that some commonly used food additive is carcinogenic in mice all these claims can be directly tested by controlled experiments in the laboratory now given this information many people including medical practitioners pharmaceutical companies healthcare policy makers and so on usually have to make a decision but the decision is about something different so for example in the case of knowledge generated by an animal model of HIV infection one would perhaps want to proceed to human clinical trials for an AIDS treatment in the case of the anti-cancer drug which turned out to be toxic to hepatocyte in vitro one would like to take a decision concerning the toxicity of the drug for human patients or again given knowledge that food additive is carcinogenic in mice once you take a policy decision about whether to allow or prohibit the use of this particular compound in the food industry so knowledge must be general enough to apply to the particular context outside the particular context in which was initially acquired so we have all this kind of extrapolation from a sample to population from an animal and cell model to a human model from one experimental setup to another experimental setup so here comes the tension between the epistemic and pragmatic aims of science which turn around this desideratum of generality and the nature of the objects of investigation in the life sciences so it's generally agreed that the objects of inquiry of biomedical research are heterogeneous in nature in other words there's no such thing as a generic patient anymore there is such thing as a generic animal cells or life in general and this turns out to be in sharp contrast I mean I don't know to what extent this is actually true but Elsa Sir for example was allegedly claimed at some point that you've seen one electron you've seen them all well at any rate the general intuition here is that in physics and chemistry we have fairly well defined natural kinds so this would be classes of objects that share the same properties so whatever you find out by studying a sample of chemical compound for example can be extrapolated to all other samples especially if they are studying under the same chemical conditions so yes what I was commenting on the slide this you know this idea that you've seen one electron you've seen them all it's probably in exaggerations by no physicist but I assume it cannot be as simple as that but nevertheless a much more homogeneous class of objects that can be described by the same relatively small number of parameters and laws accounting for the relationship between these parameters and this is not the case in the case of complex systems such as biological systems now if you want a more sturdy if you want justification of this claim that the object of inquiry in biological science or biomedical sciences are heterogeneous well there are some theoretical considerations so for example if one starts from the assumption that the theory of evolution by natural selection is true which is usually the case in biology well if this theory is true then variation is to be expected and indeed it turns out several mechanisms generating variation have been identified so we have spontaneous mutations we have variable replication fidelity when it comes to replicating the genome and you have a whole bunch of mechanisms for primary functions seems to be generating diversity so for example recombination and sexual reproduction the other thread the other kind of justification that we could bring would be to appeal to the stochastic nature of molecular interactions underpinning all biological activity so it might be theorized that chemical reactions are intrinsically stochastic why because our understanding of them is based on statistical mechanics and basically this tells us that chemical reaction relying on random microscopic events that govern for example how fast reaction occurring and in what order they occur so these parameters cannot be identical and cannot be fixed in all cells and in all individuals which means that fluctuations in respect to this quantitative dynamic aspects of the operation of molecular mechanisms can have pretty marked consequences that the phenotype levels generates so we started very small variations which turned out to have fairly obvious macroscopic effects and finally perhaps and which is perhaps the most relevant consideration here is that heterogeneity is in the end just a crude experimental medical reality this is something that we observe basically it's a stabbing block in any kind of research so having myself worked for a while in a lab in the molecular biology lab and was concerned with various gene expression mechanism I knew very well that for example the overall pattern of gene expression which I would measure by analyzing a large population of genetically identical cells we're talking here about millions or billions of cells because main truths fail to describe the pattern of gene expression of any of the individuals within the population it is simply the dealing with microscopic entities I needed to amplify the signal and how to amplify the signal well I use lots and lots of cells for example to detect traces of a certain mRNA but the truth is when I got a value but this is an average value I don't know basically how much variation between cells there is because my needs didn't allow me to measure that I simply assume that if cells on the average seem to produce a certain amount of mRNA well there cannot be much variations between the cells I assume to be more or less identical in respect to for example the expression of a gene but the truth is they just didn't know what is the situation at the microscopic level at the level of individual cells another crude reality is that what happens in vitro may or may not reflect what happens in vivo of course as a molecular biologist they worked a lot with in vitro system which is mostly cell systems cell models it is very hard to even if working with primary cells it is very difficult to figure out whether these cells behave in the same way that they behave in the living organism so basically is their behavior physiologically relevant and finally when we come in the realm of clinical research it is quite obvious that a treatment developed in an animal model may not translate into successful treatment of human disease for various reasons perhaps because the mechanism behind the disease or behind the mode of action of a particular drug is not identical in the animal model and humans and finally we can see quite a lot of variability at the level of individuals belonging to the same species for example two patients suffering from the same condition may respond very different to the same treatment as this perhaps may be due to the fact that the mechanism underlying the pathology in each patient is so all these incertitudes are collectively known as the problem of extrapolation so this is one consequence of heterogeneity which entails that generalizing and applying knowledge takes the form in biomedical research takes the form of extrapolation to extend a claim from the system in which it was actually documented to system known or expected to be different in potentially relevant ways another problem is that these kind of ampliative inferences just like the practice of induction for example involve a non-negligible risk of error so ideally what you'd like to do is to take a set of steps of practices in order to validate this extrapolation or at the very least to manage and reduce the risk of error and all these attempts are usually summarizing the question under the question of external validity how to validate this kind of ampliative inferences now a little bit more about the problem of extrapolation and of course there is such thing as numerical extrapolation but this is not necessarily what most research in biology deals with usually what interests us is something more of this form so x1 so let's say factor x1 causes outcome y1 in system p1 under a particular setting experimental setting therefore we'd like to conclude that x2 is likely to cause y2 in system p2 under yet a different set of experimental conditions so for example a certain amount of retroviral drug A reduced HIV viral load in a humanized mouse model under lab experimental conditions and what we'd like to extend this claim to something quite different which is basically an appropriate amount of the drug A taking into account the body weight and metabolic rate differences between mice and humans is likely to relieve age symptoms which is different from reduced HIV load in humans so it's completely different system under routine healthcare conditions which of course are much less well controlled than laboratory setting what is usually extrapolated is not numbers or numerical values but quite often extrapolation concerns is causal claims so claims about causal factor causal determinants difference makers risk factors mechanisms and so on although in principle it could also apply to correlations so we can talk of different dimensions of an extrapolation so the potential for making a valid extrapolation depends on several things for example it has been argued it depends on the overall anatomical physiological and phylogenetic similarity between the animal model and the human targets in my abstract description with the relationship between the systems p1 and p2 for the populations p1 and p2 it also depends a lot on the nature of the interventions how are interventions so basically the interventions on X on the putative causal factor how these interventions are adjusted in order to produce a measurable effect in the target system so this would be for example the classic problem of adjusting the dosage for humans it also depends on how accurately an outcome in the source system so in my example the HIV viral load matches key attributes of the outcome the target so basically to what extent the reduction in viral load is a causal determinant of age symptoms or age progression and finally the extrapolation depends on the differences between lab and routine health condition and whether these differences are likely to affect the outcome by introducing all kinds of confounding variables and remark that this last question applies whenever one switches the experimental setup whenever one tries for example to replicate the results by changing even if it's relatively what seems to be relatively insignificant modifications but if there is a change in the experimental setup we're still dealing with the problem of extrapolation now perhaps among these various dimensions of an extrapolation the one that received the most attention in the philosophical literature but I assume also in the scientific literature is the relationship between the nature of the systems between the source population or animal model and the target human population or the human organism or target population so in this respect perhaps extrapolation could be further classified according to where the source and target are both population both individuals or other kind of categories such as species or experimental models or again whether they involve a mixture of such categories so on one hand we could talk about statistical extrapolations so epidemiology deals primarily with this kind of sample to population extrapolations which are usually validated by statistical methods applicability to biological individuals there would be an example of mixed extrapolation most notably extrapolation from population to individuals which I assume must be critical for medical practice so these are the kind of extrapolation involving the estimation of the probability of successful treatment for an individual patient given knowledge of the overall rate of success in a population and finally basic science and not only basic science deals a lot with similarity based extrapolations we talk about individual to individual species to species or cross model extrapolations from in vivo from in vitro to in vivo from cell models to animal models from animal models to humans it's perhaps worth noting that similarity based extrapolation are also used in randomized clinical trials since technically speaking the patients are not really randomly sampled from population of past present and future patients they simply one simply starts with a convenience sample which is basically a set of patients displaying a certain number of characteristics as defined by inclusion and exclusion criteria and after that then we divide this sample randomly by random allocation into groups but the extrapolation from whatever we find from whatever causal verdict the RCT gives us the extrapolating the result to the general population is always based on the similarity between the individuals that participated to the trial to patients that for example suffer from the same medical condition similarity based extrapolation so I will not talk about statistics and I will not talk about probability theory I will simply for the remaining of my talk I will focus solely on similarity based extrapolations now similarity based extrapolation hinge on the use of surrogate models what exactly is a surrogate model a general definition would be to say that it must be some kind of a more manageable experimental setup for studying a phenomenon whereas experimental setup serves as a substitute for another experimentally less manageable but physiologically more relevant setup and one common example would be animal models of human disease or just animal models of biological function so example use SIV infected monkeys as a surrogate model for studying age and infection in humans using in vitro hepatocytes as a surrogate model for testing the effect of drugs on human livers and mice as a surrogate model for testing the effects of food additives on humans so in all these cases we rely on animals and cell models of disease of human disease and other biological activities in principle we could also have non-experimental models so these rely on mathematical modeling so of course this involves a mathematical formalism the theoretical in the sense that they rely on theoretical assumptions and certainly they rely on idealization one way or another one is to specify the rules governing the interaction between various parts and here where theory may help us and if we don't have theory then we rely on assumptions now these assumptions can be instrumental realistic so it depends on whether one aims to provide low cost in silico surrogate or whether wants to provide accurate set of accurate prediction so there are all kinds of examples they could watch for models they are causal models for example in based on probability theory there are bioinformatics algorithms for predicting for example immunogenicity from peptide sequels and there are all kinds of mathematical modules of molecular mechanisms where one can model for example the concentration of various compounds and their change dynamics over time now one of the main issues related to translational research has to do much to do with extrapolations from animals models to humans from preclinical studies to clinical studies and another set has something to do with extrapolation from basic science from in vitro studies to in vivo conditions now what is perhaps less well appreciated so there's a lot of talk about translatability of the findings generated by basic science to what extent can these findings help us develop new treatments or try to predict whether the treatment will be successful or not and as you all know evidence based medicine puts very little stock on this kind of mechanistic rationales and perhaps it's well justified at any rate perhaps at any rate it's less well appreciated one fact that's less well appreciated is that basic science too is realized quite heavily on extrapolation from surrogate models of course there are less spectacular extrapolations because the differences between the models are not that obvious and maybe they're not that marked but nevertheless they still have so to give you just an example the discovery process in basic science inevitably faces all kinds of experimental difficulties and it is virtually never the case that the single experimental setup succeeds in addressing all the difficulties so the next result is that researchers cannot rely systematically rely on the same for example biological system in order to generate all the results they need so the usual way around these difficulties is to systematically trade one experimental difficulty for another by changing experimental setups now what this entails is that findings are generated in different experimental setups oftentimes involving different cell or animal models for example one generation knockout for transgenic mice or transpected cells and so on so forth and synthesizing all these findings in comprehensive models theories explanations mechanistic descriptions of mechanisms and so on requires extrapolation so basically it requires assuming that what is true of one experimental setup is also true of more or less different setup as well 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 to give you a sense about what these difficulties or experimental hurdles might be and to answer the question why do you surrogate models in basic science in the first place the most common answer is in order to increase experimental control over causally relevant factors so this kind of increases the internal validity of the study because we have better control but it decreases external validity or if you have the physiological relevance of the findings why because we add all kinds of modifications to a biological system so here's an example which is the kind of research that I used to do so the early stages of an immune response can be described as follows following exposure to certain factors so this can be pathogens or antigen exposure to antigen and so on T cells in mice humans and other mammals are activated and multiplied for a brief period of time activated simply means that their cytoplasmic mass increases dramatically and we know that they synthesize all kinds of chemicals into leukins and so on after which cells return to their usual number and their usual inactive state now it's difficult to figure out which among the many changes in a whole organism are causally linked to T cell activation so the solution is basically to get a simpler to increase experimental control how you increase experimental control well you purify the T cells so using experimental setups which consist of primary T cells so they can be cells extracted from healthy organism from a human blood donor and they have to be grown in vitro it's very difficult to grow them in vitro so you have to bombard them all kinds of growth factors and you may be able to keep them alive for up to three days and run a couple of experiments in that so in this case we're using primary T cells as grown in vitro as a surrogate model for studying T cell activation in vivo which is to stay in the living animal now this causes all kinds of experimental artifacts so for example T cells don't survive for long in culture and sooner or later they die whether they are stimulated or not so this means that we have for example to disentangle the effects of in vitro condition from those related to immune response in other words you cannot study the long term effects of T cell activation now the solution to this problem was yet another change the change is for example use immortalized cell lines so these cells are assumed to be identical to primary cells in many relevant respects so it can be shown that they both express the same range of cell surface receptors that they both respond to virus stimulated the same way that both can be infected by the same viruses for example we can use them as a model for HIV infection and the difference is they must be there since one the cell lines you can keep them indefinitely in culture where primary cells die well this difference is thought to lie in one or more mutation that allow immortalized cells to replicate indefinitely and at the time was doing the experiments was too expensive to just sequence the whole genome of the cells so we just didn't know exactly where these mutations lie okay oh and the added bonus is that cell lines since there's 30 and we can produce them in large numbers they can be genetically modified so it's possible to introduce new genes in them or to knock out genes and this is fairly easy and so this means it's possible to test the causal contribution of various components of putative molecular mechanism which might underpin the immunity so we have basically a chain of extrapolation that looks this way so we do a lot of work with genetically modified cells and extrapolate these to cell lines so there's a difference between them because of course we ideally the only difference would be that we introduce an extra gene where you just modify one gene but in reality the process of transfecting your cells subjects the cells to quite a lot of stresses and transfection ratio is rate of success is very low which means that we have to include all kinds of markers which are to pick up at the end only the cells that have incorporated the target DNA and this usually relies on introducing in addition to the gene that we want a gene that provides resistance to an antibiotic for example so basically after we transfect the cells we base the cells in the antibiotic this kills all the cells that didn't incorporate the DNA and were left only cells so you can see there's quite a lot of other changes that might or might not be relevant from cell lines we like to extrapolate to primary cells which would be the cells as they are when one extracts them from the blood of a human donor and from there ideally like to extrapolate to the physiological conditions of the living organism and you can see that as one moves towards genetically modified cells we have experimentally more manageable experimental setups which have higher internal validity because we have a higher experimental control over various components of the cells but we have a loss in physiological relevance what is physiological relevant for us is really in the end just the context of the leading organism so I said earlier that because of all this because we work the whole range of experimental setups some of the findings have been demonstrated using animal models some of them have been demonstrated using cell models and cell models some cell models are less physiological relevant than others and their for example cells might be grown under different conditions we have we generate all kinds of data and yet when one sees this kind of diagrams of molecular mechanisms in textbooks and especially journals one kind of assumes that they all refer to the same thing but it's not entirely true bits and pieces of this molecular mechanism have been elucidated in slightly different systems different experimental setups and we just assume that what's true of genetically modified cells is also true of primary cells it's also true of these cells as they behave in the context of a living organism so this particular picture is basically a highly condensed summary of findings published in more than 250 original research papers documented findings gathers in humans human primary cells genetically engineered human cells as well as animal models including transgenic and knockout mouse models so technically speaking this picture is a chimera which just aggregates many findings gathered in distinct experimental setups and are just juxtaposed together in order to reveal this kind of big picture but keep in mind that if the extrapolation we grew together these findings are in any way false then the picture does not describe anything anything that really exists it doesn't describe any existing biological system and it's quite plausible that at least some of the extrapolation are wrong so basically the picture that we have is approximately correct but my you know the details might be in fact false they might apply to certain systems but not others now how do one go about validating this kind of similarity based extrapolations from surrogate models now ideally ideally what we want to systematically cross reference these findings so basically why do you want to replicate the results in the target system so want to start with a more manageable surrogate system and work its way slowly towards them towards more relevant systems and this indeed has been one of the main philosophical accounts of extrapolations according to each extrapolation is not an inference properly speaking it's not an inference similar to induction for example why because we cannot infer something about a system that we never studied the only thing we can discover something about a system is to study to directly study however extrapolation would have a value and this value would be to generate hypothesis so in this case for example Lafollette and Chang famously argue that the use of surrogate model in biomedical research belongs squarely to the context of discovery and has nothing to do with justification extrapolation can never be justified the only way to justify them is to test them directly in the target system and it's noting that the same attitude seems to permeate evidence-based medicine in the end by placing the randomized clinical trials at the top of the pyramid of evidence well it's just another way of saying we favor direct evidence over inferences involved extrapolative inferences so when they dismiss the mechanistic rationales they dismiss the value of extrapolation as a form of inference and they emphasize the value of extrapolation as strictly as a hypothesis generator now this is fine but the fact remains that systematic cross-referencing is often time impossible at least there are lots of situations which is squared impossible in basic science why because basic scientists hundreds of causal irrelevant factors in order to elucidate complex mechanisms responsible for biological phenomena and this requires modifications of a system or experimental setup first in order to generate some kind of constant causal backgrounds there's a lot of standardization work in place for example producing cell line producing isogenic and homozygous mouse strains on one hand and on the other hand in order to conduct controlled intervention testing causal relevance so for example in order to have an intervention that is highly accurate that it affects one particular molecular component and not another well this requires quite a lot of this requires basically generating a customized experimental setup in this case for example a knockout animal animal model okay I'm gonna skip this now given that extrapolation is ubiquitous in basic science given that the risk of error can never be entirely avoided why extrapolation an acceptable epistemic practice so despite the inherent heterogeneity of biological systems there still enough so one answer would be that despite inherent heterogeneity there's still enough relevant similarities between certain systems to justify extrapolation a general intuition is that extrapolation from surrogates which are more similar to the intended targets are more trustworthy so this kind of vague language used here they're less likely to be false although we don't have we cannot put an exact probability on an exact number of this likelihood the intuition seems never to be nevertheless correct so there's a lot of validation of extrapolation which is based on surface or symptom level similarity so for example the fact that the same or similar phenomena naturally occur and on one hand and can be experimentally reproducing different system on the other offers some grounds to believe that the phenomenon what is found in one system can be extrapolated to another system so for example because there are certain similarities in terms of symptoms that are observed in AIDS patients and immunodeficient mice one may use immunodeficient mice as a system as a surrogate system for studying the effect of aging humans and more often or at least in some cases we also have or like to have a deep or causal level similarity in this case surrogate models that share mechanistic features with their targets are more likely to generate the phenomena of interest near the same causal pathway and respond in similar ways when these pathways are disturbed so in this case we have a better so SIV induced immune deficiency in monkeys is a better surrogate for studying AIDS than just studying immunodeficiency in mice now the deep or mechanistic similarity or causal similarity would provide fairly good reasons to trust an extrapolation but it seems like we are most researchers are kind of trapped in a vicious circle this is Daniel still called it the extrapolator circle so on one hand establishing the suitability of a system as a surrogate would require already processing knowledge of the mechanisms that work in the target system in which case extrapolation would be superfluous but of course this is not the case now fortunately the circle we should be able to break the circle and generate some new knowledge even when dealing with partial knowledge of mechanistic similarities and differences between surrogate and target and Daniel still offers several informal arguments for this and more recently the literature on causal simulations using graph theoretical tools seems to give more weight to this claim that we don't need a perfect mechanistic identity we need just certain relevant similarities to be there now with the question still remains in the end how is it possible to validate extrapolation prior to any mechanistic knowledge why I'm asking this question is because researchers in basic science aim to facilitate mechanisms so actually they start with no knowledge of mechanisms and they need to extrapolate precisely to generate some mechanistic knowledge which eventually might be used later on so basically how do we get a partial knowledge of mechanistic similarities in the first place it seems that the general strategy is to track the number of differences between systems so for example it is possible to circumvent the problem of developmental and phylogenetic differences if the origin of a surrogate model is a target itself so in other words instead of working with mice cells one will work with human cells okay so if the phenomenon of interest can be successfully reproduced in the context of parts of the target system such as let's say human blood extracts purified lymphocytes or T cell lines then this kind of avoids all this phylogenetic difference that we see between for example mice and humans so in this inferred based on the origin of the experimental setup on one hand and the number of modifications requires to obtain it so for example parts of organisms that are maintaining in vitro conditions which mimic the physiological conditions are more similar to the whole organism setup then parts that are maintained under more artificial conditions and the same rationale for example applies to primary cells model which are supposed to be more similar to the whole organism target and immortalize because the lateral structure contain further modification which are mutations not present in healthy organisms okay so by keeping track of the number of modification introduced so instead of measuring comparability per se you start with a from a place where we can assume comparability and track the number of mutations that you introduce in the system so by doing that it becomes possible for example to rank models within each family based on its origin is better or surrogates according to their relative degree of physiological relevance so this is why we trust extrapolation from primary cells more than extrapolation from cell names primary cells are healthy cells which are extracted from living organism by they differ from in vivo cells because they are subjected to a process of extraction which includes all kinds of stresses and short-term cultivation in vitro culture which matches some but not necessarily all aspects of the physiological environment of the living animals and similar rationales apply for cell lines so basically we reason backwards we track the number of mutations what it takes to obtain a genetically modified cell line from a living organism and we rank all the systems all the experimental setups based on the number of modifications that occur now tracking the origin of the experimental setups by keeping track of the point of origin of an experimental setup becomes possible to specify families of complementary models that do not share the same set of modification and therefore are not likely to be subjected to the same sources of error and a common strategy for example is to complement studies in cell models such as human T-cell models with studies involving global models so human cell models don't face the problem of species differences but introduce the risk that some mechanistic components present in the whole organism is somehow left out of this cell model and conversely the mouse models avoid this kind of physiological context problem but introduce the risk of species differences so if a finding can be successfully cross-referenced in both models then this gives us a better confidence or boost our confidence that as far as that particular finding is concerned neither systemic effects nor differences between humans or organs are likely to be significant source of error again the argument is informal is difficult to put a precise number on this likelihood so this is what it look like this use of complementary models in basic science concepts now in some contexts like toxicology which this is where Daniel still took most of his examples extrapolated findings are accepted as probable but fallible knowledge now the justification here is pragmatic rather than epistemic or scientific so we talk a lot about possible harm usually in terms of health hazards outweighing benefits usually in terms of economic value and financial gain now understanding why extrapolation is an acceptable practice epistemic practice in basic science ultimately requires a little bit more it cannot be just a cost benefit kind of analysis even if there are good reasons to assume that any given extrapolation has a high probability of being correct the probability that knowledge inferred on the basis of multiple extrapolation is correct cannot but decreases the number of extrapolation involved decreases so informally if you put a number of probability of an extrapolation to be correct this number is not going to be one and if you keep multiplying this you have a product rule for joining probabilities then you end up with an ever decreasing probability of having the correct answer at the end of all this chain of extrapolations so the result is that extrapolated findings are never considered to be some kind of definitive knowledge so they are not truly inferences as some have argued but rather they are treatise as partially justify hypothesis about what happens in the target system so I'm trying to find here some kind of a middle ground between the inferential conception of extrapolation which tell us that according to which in principle it would be possible to validate in a sense a priori this kind of inferences and the hypothesis generator approach which tells us that what extrapolation generates are nothing else by hypothesis and these hypotheses need to be subjected to full and direct tests and independent tests in order to establish their truth to use so this would be the kind of going halfway now why advocate this middle ground solution is because I thought about the following Bayesian kind of mode of thinking which I called holistic confirmation so this involves testing the combined effects of several big picture mechanisms or for example testing the efficacy of treatments and technological application design on the basis of mechanistic knowledge so again this makes reference to my previous research so I worked a lot on in vitro studies on immortalized human t-cell lines and one thing that we discovered is that HIV infection leads to the activation of the same gene expression regulation mechanisms involved in the regulation of t-cell activation so it's another way of saying that HIV infection activates t-cells now by using genetically modified human cell lines and they find cross-referencing these findings against transgenic and knockout animal models we figured out that t-cell activation mechanism regulates the expression of genes coding for programmed cells apoptosis programs cell death and this perhaps so programmed cell this play a role in immune responses the idea is that you have an immune response to a threat and then the immune response shuts down if it doesn't shut down this can cause all kinds of problems all kinds of autoimmune conditions now if it's true that HIV activates the cells this could also explain why the T cells infected T cells die because they follow their normal progression once you activated them at some point they need to deactivate the mechanism for deactivating is killing them now using in vivo studies this is not studies which is involved so these are studies involving AIDS patients and SAB infection private models so these are much more closer to clinical studies it was shown that immunodeficiency is the result of a massive death of HIV or for monkeys SAB infected T cells which was due in large measure to apoptosis so it is not that the virus caused the cells to burst for example so it's not just necrosis but really the cells underwent programmed cells or underwent apoptosis so this allowed us to make for example two predictions one prediction would be that increasing the expression of apoptosis inducing pathways typically associated with T cell activation during age stage of the HIV infection because as I said because HIV activated cells produce a number of cell surface receptors which targets them for programmed cell deaths and the second prediction would be that basically a possible treatment possible way to tackle this undesirable effect of HIV infection basically to inhibit T cell activation mechanism and this inhibition should result in a decrease in T cell death in HIV infected cells and we can inhibit T cells in cell model it's very easy to inhibit these receptors and indeed we showed that these cells are resistant to HIV infection they don't die now at the long term in a long term in a long range kind of research program we could actually rely on this holistic confirmations for example the fact that it is possible to make a great prediction about what would happen if one experimental setup based on inference from finding in this variety of different experimental setups provided additional evidence extrapolation from one model to another are likely to be correct so if the predictions all these involve moving from one to the other from one experimental setup to another and assuming that what was true of one experimental setup is true of another experimental setups involved extrapolation this extrapolation allows to make prediction if the predictions turned out to be correct then retrospectively we could conclude that all these extrapolation between all these experimental setups were most probably correct nothing went wrong because if something would have went wrong then the prediction would have been falsified so this would apply at least in regard to the specific mechanistic details involved in the inferential reasoning if not to the whole chain of mechanistic explanations what if folistic confirmation fails one could still have a fallback strategy so perhaps one could contextualize findings to the particular experimental setup in which these findings were obtained in the first place and which were shown to be true one could try to individually troubleshoot some of the individual extrapolations so perhaps identify the weak links in the chain and reconstruct the big picture accordingly okay so I think I'm going to skip this since I'm running out of the tab anyway this is my last slide okay well thank you very much thank you so very much for a presentation Tudor I hope I didn't run over time I kind of no actually no actually you're precisely stick to it so so se a gente tiver perguntas aí se não inclusive vou abrir até para algum comentário eventualmente do professor Marco e eventualmente se não até talvez eu Marco tudor tudor thank you very much for your presentation actually your presentation is is I think it's comprehensive about the problem of extrapolation in basic science and since I'm not from the basic science I'm a clinician and philosopher and we are thinking about the problems now my presentation was about the problems in COVID-19 and the problems of and one problem of extrapolation was exactly how can we pass from the results from for example we have some medications that the so called re re the name I use it in Portuguese I don't remember now but the chloroquine hydroxychloroquine and other supposed antiviral medications the idea that we can use as 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 back as backing as 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 a background justification for use a medication in clinical practice for a new disease the problem the problem now is we have a medication that is approved to use for some disease and this medication passed from all the tests in basic science and clinical etc and use it for example as hydroxychloroquine that is used in 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 collagen disease and arthritis etc and we have information from basic science that these medications have an effect as an antiviral effect but in vitro viral effect and now now we have a medication for a clinical use and so some researchers suggested that we can have the information that is inside the circle of basic science to support a news abroad outside basic science what kind of reasoning is that what kind of because the regular justification is we have basic science and then we have possible use in clinical science and after that we have phase 2 3 and after 4 phase in clinical research but in this case we have a medication that is in commercial use approved for clinical use but we have an information I'm saying again the same question we have an information from basic science and now people seem authorized to use this information that is controversial and people from basic science are controversial about what kind of information is that we have in basic science some say we have in vitro effect but if we try to extrapolate this in vitro effect for humans for example one one criticism for these use is that if we try to extrapolate the information of in vitro effect for human clinical use the dosage of the medication should be too higher too high it's possible that it has a side effect but there is a disagreement for DDA for example in Marseille says no this is not true so we have a disagreement about how to extrapolate and information for the basic science to make support for use in clinical science how can I understand this kind of disagreement action well I would say the following thing the evidence-based medicine and the emphasis on RCTs it's basically a way it's a way of saying is that we cannot rely on any prior information so when we we always need a direct and independent test of every single claim the treatment works or doesn't and now it is fine because at some point I suppose some information needs to be generated the problem that what the people in the Bayesian camp tend to argue is that yes but we do have background knowledge we cannot act forever as if there is no background knowledge the problem is that number one they say EBM is not willing to provide the framework for taking into account and using in a systematic fashion this kind of prior knowledge and of course now we're in this situation where because there is no framework we don't know how to use this prior knowledge but in principle we could use it and they offer more sophisticated versions of my holistic confirmation strategy the idea is as follows okay at some point you have to work with extrapolation you have to take some risks and you come with the result you make a prediction and lo and behold the treatment works or technology works now you look back to all the assumptions that you made it's not enough that one result that you have the treatment that's working as expected you go back and you look at all those other inferences that you make and you have to conclude since you arrived at the right correct answer then most likely these inferences were correct so now you can contabilize them you put them into kind of a database so it's safe to extrapolate these finding from cell lines to animal models and this other finding from mouse models to humans and you make some kind of a database of all these little findings and later on when you have to test the treatment you go back to this database and you make use of this private information instead of relying as the EBM has it by trying to test again from nothing try to directly test the claim as if there was no any kind of knowledge background knowledge available as if we trust any of the background knowledge now of course in how this would work in practice would be probably much much more complicated because this will require some kind of generalized standardization this kind of reasoning works nicely in theoretical physics for example but there you have quite much more robust kind of theoretical tools and general truths and so on you don't have this kind of mess of diversity that we see in biomedical research where in the end I mean it's easy to say that in principle you can make use of all this prior information to use it in clinical research but look what happens with the replicability crisis in basic science to begin with where the extrapolation are much less they're supposed to be much less risky so but probably I would guess that the answer is that at some point we will have to contabilize all that prior information because the truth is none of these claims are made out in a vacuum there is always some background knowledge and that background knowledge is relevant the question is reaching a consensus about which pieces of knowledge are solid enough and which are not so this of course this is not this doesn't offer any practical guidelines for the COVID crisis but perhaps the COVID crisis should prompt some course of action which will make such that in the future we're less likely to be in the same situation this kind of a polarization on whether the prior knowledge has any value on one can people are just blindly trusting background knowledge personal clinical experience and whatnot and on the other hand you have people say well we must always act as if we know nothing there is something counterproductive about that too of course it's safer that way but then again what kind of progress can make if some adopted that attitude most probably would never be where we are now have much less knowledge okay Gabriel it's okay well once again thank you so much professor Tudor it was a pleasure to have you here obrigado a todos que assistiram nosso segundo painel lembro que então às sete e meia nós temos a conferência da noite com a mesa da noite e agradecer então novamente a todos que participaram todos que nos assistiram postaram perguntas e continue acompanhando a nossa programação do nosso congresso do nosso colóquio que está toda lá também no site de eventos da Unicinos então mais uma vez muito obrigado professor Marco pela fala professor tudo e até a próxima thank you very much thank you bye 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 bye